O Brasil cedia pela primeira vez, a partir de amanhã, uma conferência global para discutir o trabalho infantil. O encontro vai reunir representantes de 193 países. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. Hoje são 160 milhões de vítimas do trabalho infantil no mundo. Dentre estas, 85 milhões de crianças estão envolvidas em atividades penosas, perigosas ou insalubres. A conferência é realizada aqui em Brasília, a partir de amanhã até o dia 10, quinta-feira, e vai discutir as políticas para a erradicação do trabalho infantil no mundo. A gente conversa agora com Paula Montanher, ela é secretária executiva da conferência. Boa noite, secretária. Boa noite. Explica para a gente um pouco mais sobre as expectativas para o evento, quais são os objetivos da conferência. Os objetivos da conferência são da gente, em conjunto, trabalhadores, empregadores, governo e sociedade civil, encontrarmos as melhores experiências e, a partir daí, desenharmos políticas e ações que acelerem a eliminação do trabalho infantil, em especial das suas piores formas. Quem deve participar e quais temas serão discutidos? Os convidados, não é uma conferência aberta para o evento presencial. Estão convidados, foram convidados todos os países, 153 países estarão presentes. A gente tem 135 governos, 112 representantes dos trabalhadores, 65 representantes de 62 países de empregadores e sociedade civil no nível local e no nível internacional, além das organizações internacionais que tratam do tema. A gente deve ser, com mais de 190 jornalistas que vão estar trabalhando com a gente, 1.200 pessoas debatendo, nos próximos três dias, os caminhos para a eliminação do trabalho infantil no mundo. Quais as políticas públicas hoje no Brasil para diminuir o trabalho infantil? O Brasil é um país privilegiado, ele é considerado referência no mundo porque ele sempre trabalhou de forma quadripartite, isso é, trabalhadores, empregadores, sociedade civil e governos. A gente tem institucionalidade para isso, nós temos legislação clara que diz o que é trabalho infantil e o que não é e isso ajuda muito porque isso facilita a fiscalização no âmbito das empresas, que é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que já obteve um enorme sucesso porque, você sabe, a fiscalização, ela se propaga. Quando as empresas começam a entender que é de verdade e que isso vai trazer custos para ela, ela diminui. E a gente tem também, desde 2006, uma articulação entre o programa de erradicação do trabalho infantil, que retira as crianças do trabalho infantil, com as famílias e as situações mais de maior pobreza, que garantiu a essas famílias o recebimento do Bolsa Família e as crianças, o recebimento de um pequeno valor para não estar trabalhando e mais a certeza de que hoje elas estão na escola, uma vez que a política do Bolsa Família tem como condicionalidade a presença na escola em pelo menos 85% das aulas de cada mês. No final do evento vai ser produzido algum tipo de documento, algum tipo de declaração? Olha, essa não é uma conferência deliberativa, mas mesmo assim os países começaram a negociar, considerando os presentes na reunião, alguma sorte de declaração, isso ainda está em fase de negociação. Além dessa declaração que a gente espera congregue todos os presentes, a gente tem também um relatório que vai estar sendo preparado a partir dos debates e um compêndio de boas práticas, de boas experiências que a gente reuniu através da plataforma de discussão do trabalho infantil que a gente veio trabalhando desde junho deste ano. Obrigada secretária pelas informações e lembrando que a conferência vai ser transmitida ao vivo no site da terceira conferência global sobre o trabalho infantil.